olá boa tarde gente olha eu tô aqui no ninho da minha galinha que eu coloquei chocar pessoal tá com 21 dias certinho coloquei essa galinha pra chocar dá uma olhada aqui olha os pintinhos tudo na cena eu coloquei ela e marquei o dia porque minha mãe sempre fala né a galinha leva então é 21 dias pra tirar deixa eu tirar a espalda aqui pra vocês verem melhor então pessoal aí eu coloquei ela com 15 ovos vamos ver quantos pintinhos tirou 1, 2, 3, 4, 5, 5 pintinhos até agora mas tem óleo gente olha aqui ó coloca aqui dentro ó ali viu um monte de pintinho que eu tenho pra tirar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aí gorou 1 né 12, 13 aí tem outra aqui pra tirar 14 e ela quebrou 1, 15 então tá aí gente ó com 21 dias a minha galinha tirou esses lindos maravilhosos pintinhos olha que gracinha olha o pecocinho pelado que fofo tão vendo gente só que gracinha então a pata gente ela leva 40 dias pra tirar e eu não tenho pato eu tinha muito mas eu vendia porque o bicho estraga demais as plantas então mas eu sei a pata tira com 40 dias a galinha com 21 então agora gente eu vou descer ela daqui né e vou levar pro galpão ali pra mim colocar a ração pra ela comer junto com os pintinhos dela gente cuidando direitinho escapa tudo são 14 pintinhos e tem gente que fala assim ah não pode descascar o ovo quando o pintinho tá picando deixa que ele nasce sozinho olha gente esse aqui ó tava quase morto aqui dentro ó sufocado daí eu fui tirei as casquinhas né aí ele acabou de nascer ó agora só falta ele sair daqui de dentro eu não vou puxar porque o umbigo dele ainda tá colado na casa então gente ó eles ficam assim ó aí eles perdem a força você tem que ir tirando a casquinha assim não pode deixar no sangue mas você vai tirando tirando ó aí até que ele aparece o biquinho aparecer o biquinho você deixa porque ele tem muita veinha aqui ó que o sangue ainda vai né ir pro corpo dele ainda ó tão vendo então gente essa é uma experiência minha que eu tenho e vocês sabem porque que isso acontece pessoal dele fazer isso aqui é porque muitas das vezes a galinha não rola o ovo tem que ficar girando o ovo se a gema parar no ovo ela tem que ficar no centro do ovo se ela vir pra baixo aqui daí tampa aquela película que fica aqui aí é onde fica o oxigênio do pintinho respirar daí ele não consegue respirar bem aí ele perde o espaço dele bicar né aí quando ele vai tirar ele fica fraco ele não consegue bicar aí aquela aquela capinha é uma proteçãozinha a casca fica balofa ele vai fica bem fofinha aí ele vai bate consegue quebrar ela entendeu pessoal gente quem gostou curte compartilhe se inscreve no meu canal que galinha louca viu beliscão que ela me deu tá com ciúme né tchau tchau gente